Um ponto importantíssimo do Ministério Público é que o Ministério Público precisa ouvir a sociedade. É um ponto crucial. O projeto surgiu de uma inquietação. Nós estávamos vendo o Ministério Público atuar sempre de forma isolada. Reativa, fragmentada e descontinuada. O projeto funciona em parceria com a sociedade civil organizada. Então o promotor é um indutor e a comunidade abraça a atividade visitando escolas e postos de saúde regularmente durante os meses. Esse trabalho também consiste em prevenir as situações. Então o que nós precisamos é ouvir a comunidade e trabalhar junto com a comunidade. Nós estamos vendo escolas sendo reformadas, a merenda escolar sendo melhorada, o transporte escolar também melhorando para os alunos. Porque esse olhar do Ministério Público e da comunidade juntos faz com que os gestores se preocupem mais em cuidar preventivamente dessas áreas. Uma coisa que acontece no projeto é sempre que nós procuramos as pessoas, nós saímos do gabinete. É um outro ponto que é vital. É o promotor sair do gabinete. Então nós saímos tanto para visitar a escola como para buscar parceiros. E muito desse trabalho da conscientização foi facilitado porque nós conseguimos uma madrinha excelente para esse trabalho, que foi Cláudia Leite, que aceitou emprestar a voz e a imagem para difundir essa ideia de que nós deveríamos lutar por saúde e educação de qualidade. Hoje eu estou aqui recebendo o prêmio, mas na verdade toda a Bahia está aqui. Porque todos os colegas que ajudaram a construir esse trabalho também se sentem homenageados. Com eles também as comunidades que fizeram parte desse trabalho. Então nós podemos ver nas redes sociais que o apoio é maciço e a notícia da premiação, da obtenção dessa vitória, ela foi festejada por toda a Bahia. Então isso é fundamental para nós.